Música Agora é a última viagem, agora estamos na van daqui para o hotel e preparado para construir no mundo o Jazz Festival. Música Música Vamos morar, claro. Música 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 Ah, o sonho não é bom, meu irmão. Primeira parada pra ver essa paisagem, lugar lindo. Pé na estrada, fé na vida e amor. Proezia, amanhã, dia 8 de sete, fazendo um som quebrando tudo, um dos maiores festivais do planeta, o mundo é o Jazz Festival.